Salve, salve galera! Boa noite pra todo mundo por aí, galerinha do Buendo! Tô sumido, né galera? Tô sumido porque a internet, galera, tá bitimbada, galera! Né, Fátima? Fátima tá moída, galera! Estamos aqui em São Paulo no CD da Anhanguera, Fátima! E dá boa noite pra galera aí! Salve, salve aí pra todo mundo! Boa noite! Salve! Galera, é o seguinte! Eu... Quantos anos faz, Daniel? Uns 12 anos... 10 anos atrás, né? Não, não! Sete anos! Sete anos atrás, galera! Esse rapaz que eu tô aqui, vou apresentar esse moleque feio da desgrama! Deus me liga! Eu tava... Trabalhava com 113, teto alto, vermelho, coisa mais linda do mundo! Não tenho vídeo dele, tenho foto... E eu fui carregar em Delfinópolis... E esse moleque que tá aqui, ele... Ele era embarcador de soja, milho... Ele trabalhava na transportadora Roma, ele era embarcador! Dormia... Ele tinha curso de cobra pra aprender a dormir enrolado dentro aqui, zuninho, mal assombado... Entendeu? E hoje ele tá aqui, galera, ó! Na câmera fria! Hoje ele é motorista! Depois de sete anos a gente se encontrou aqui... E eu vi ele com o motorista, eu falei assim... Olha! Tá qualificado! Aí eu acabei de encostar a minha carreta aqui do lado aqui, ó! Tá bem ali, ó! Tá vendo ali minha carreta ali, ó! Acabei de descarregar... E ele pegou e me viu... E falou, bora jantar! Então já tô encerrando a boia... E é fácil! De grátis! Vou mostrar pra vocês ele aqui, galera! Esse é o Daniel! É o Rony Daniel! Nome de cantor! Nome lindo, né? Nossa, meu Deus do céu! Lindo! É, tem que falar que é lindo, né, galera? Mas não é irmão, não, viu? Não, né? É pequenininho, meio pequeno dele, é maior! Não, não! O seu ele é pra baixo, né, cara? Seu nariz, né, cara? Você parece a bruxa do mar! Aí, galera! A cozinha do Danado de Ouro aqui, ó! O que que você fez pra nós aí? Feijão! Feijão! Carne de panela com mandioquinha salsa! Hummm! E o arroz! Cadê com tudo dentro? O arroz tá aqui! Mostra pra galera, que a galera gosta de ver o arroz com tudo dentro! Arroz preto! Olha aí, galera! Que arrozinho top, galera! E brócolis! E brócolis também, ó! Isso aqui eu não sou chegado! E virado de burro! Eu não gosto! A faca eu não gosto! Virado de burro! E ele adora comer o tal de shiitake também, viu, galera? Fala a boca! Shiitake! Você não conhece o tal de shiitake! É o tal de um gogumelinho que tem aí pequenininho! Compra na onde nos mercados mesmo? Tem esse daí? Tem! Shiitake, chama? Shiitake, galera! Vai lá e compra! Depois vocês deixam no comentário aí pra ver se é bom! Eu acho que não é! Isso aí é comida pra cavalo, pra mim! É, pra porco, alguma coisa assim! É a melhor proteína que tem! Melhor do que carne! É nada, é coisa chique! É um donadinho de ouro! Olha até o oizinho do narizinho dele! Não pode olhar de lado! Deixa o difícil de ir de lado atrapalha e não cabe na câmara! É, é que é mesmo! E tá aí, galera! A história de vida do moleque aí! Que tinha o sonho de ser carreteiro! Ele tá trabalhando hoje com câmera fria aí! Já trabalhou com o grande dele também, né? Ou não? Não, só na caçamba! Na caçamba! Trabalhou na caçamba! Sempre tem vontade! Largou de ser embarcador! Pra ser caminhoneiro! Você arrependeu? Não, não! Faço o que eu amo! Sou apaixonado! Tá vendo aí, galera! Sei que tem um sonho! Tá aí! Falar assim! Ah, eu não sou capaz! Trabalhar em escritório! Trabalhar com carreta! Nada a ver! Ele foi atrás e tá aí, galera! Todo mundo consegue! Trabalhar no computadorzinho! Nós se conhecemos lá em Delfinópolis, galera! Nossa! Quem curtiu foi nós naquelas cachoeiras, né? Quem quiser conhecer cachoeiras, sai em Delfinópolis! Delfinópolis, Minas Gerais ali! Top da galáxia! Quem curtiu foi nós! Manda um beijo pro molecão aí, seu filho! Mandar um beijo pro Abner, Abimael! Falou Abner, Abner! Já tem dois? Já tem dois! Tem pai e filho aí, viu? E fora o outro que perdeu! Nossa! Aí só os dois aí! Graças a Deus! Pai e mãe! Um beijo! Essa alegria! Beijo pra todo mundo aí, galera! Beijo pros seus filhos aí! Um abraço pra toda a galera! Se entendeu, compreendeu! Eu só não vou falar assim, porque ele tem dois! Eu tenho um e meio, tá? É o filho do Lula! Ele tem dois! Eu só tenho um e meio! É o filho do Lula! Assim de frente é mais fácil! Falou galerinha! Tudo em vão pra vocês! Filho do Lula, chamo! Não! Tudo em vão pra vocês aí! Se entendeu, compreendeu? Malassobrado! É nóis! Falou galera! Tudo em vão!